Eu estou aqui com o Eloy Raque, que ele é guarda municipal e é também vereador na cidade de São Miguel do Iguaçu. Aliás, hoje ele está como presidente interino de São Miguel do Iguaçu. Raque, permita-me chamar de Raque. Obrigado por atender aqui a Rádio Cultura. Como é que está sendo conciliar essa questão de guarda municipal e ao mesmo tempo vereador em São Miguel do Iguaçu? Bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Então, na verdade, a gente há 27 anos guarda municipal, sou subspetor de guarda municipal de Foz do Iguaçu. Resíduo, moro em São Miguel do Iguaçu, onde na última eleição eu tive a felicidade de ser eleito vereador pelo Partido PL. Quantos votos você fez? Foram 486 votos, Eli. Você, hoje, é o único guarda municipal que é vereador no estado do Paraná, não é isso? Isso. No estado do Paraná, sou o único guarda municipal vereador que está fazendo, representando essa classe dos guardas municipais, né? E como é que, por que você está como presidente interino? Quem que é o presidente e por que ele está afastado? Então, eu, na mesa diretiva, eu fiquei como vice-presidente. Nosso presidente lá é o Raul Ike Farias, popular cat, né, da região. Ele, há três semanas, ele pegou o Covid, está internado em Medianeira, entubado. Salvo engano, ontem ele conseguiu, saiu da entubação, né? Está melhorando, graças a Deus, está tendo uma resposta boa. Então, há três semanas eu estou respondendo interinamente com o presidente da Câmara Municipal. Você é guarda municipal desde quando? Desde 94, da primeira turma de Foz do Iguaçu. Ô, Raque, há tanto tempo, no teu dia a dia em Foz do Iguaçu, como é que você fez teu cartaz lá pra ganhar tanto voto? Então, eu, em 2016, eu consegui uma permuta. Como eu morava em São Miguel e trabalhava aqui, tinha um guarda municipal de São Miguel, porque lá nós temos uma guarda municipal também. Ele morava aqui e trabalhava lá. Inverso, né? A gente conseguiu fazer um alinhamento entre os prefeitos e a gente conseguiu fazer... Eu continuei prestando meus serviços lá em São Miguel e o outro guarda municipal, que é o Renato, trabalhou aqui em Foz do Iguaçu. E, nesses quatro anos, eu fiquei como diretor da guarda municipal lá de São Miguel de Iguaçu, fazendo o trabalho. Onde eu moro também é um distrito de Aurora de Iguaçu, é um distrito de 3.800 habitantes, aproximadamente. Eu fui eleito presidente da Associação de Moradores por dois anos e fomos fazendo um trabalho, né? Um trabalho de fazer a prestação de serviços, ajudando, participando a comunidade e fomos ganhando credibilidade. É onde a gente chegou e conseguimos se eleger, graças a Deus. Projetos polêmicos, inclusive de afastamento do prefeito. Como é que está a situação lá em São Miguel? Então, na verdade, a gente já recebendo aí uma experiência diferente, mas faz parte, né? Tivemos, na quinta-feira passada, um pedido de cassação do prefeito atual, aonde, segunda-feira, na data de ontem, foi para a pauta, para a votação de abertura ou não da cassação. De onde foi o nome dos vereadores, foi 7 a 0, para arquivar o pedido de cassação do prefeito. O Raque, a que se deve? Parece que é uma espécie de teste. Antes de ir ficar nas barbas da polícia, o cara tem que passar como prefeito de São Miguel de Iguaçu. Parece que é uma condição lá? O que que é? É complicado, complicado, né? Mas, assim, eu acredito muito na política que agora está na mudança, né? Houve uma renovação muito grande lá, de nove vereadores, foi eleger só três, foi seis mudanças no legislativo, né? Então, assim, as pessoas agora estão acreditando nessa renovação, aonde eu fiz meu trabalho pautado em cima da renovação, né? De ter uma renovação, de uma política séria, honesta, porque São Miguel realmente estava cansado de ver polícia passeando na cidade e conduzindo pessoas para fora de Iguaçu. Deixa eu aproveitar, Eunélio, por que razão você optou de ser servidor em dois municípios simultaneamente, como guarda em Foz do Iguaçu e como vereador em São Miguel de Iguaçu? Não fica um trabalho pela metade, Raque? Então, a minha escala aqui em Foz do Iguaçu, como guarda municipal, é seis horas diárias, né? Uma folga semanal e seis horas diárias. Aonde o legislativo lá, as nossas sessões, elas são na segunda-feira, das quatro e meia e cinco e meia. Então, uma hora de sessão. Quando eu estou aqui trabalhando seis horas, eu mesmo assim, nas redes sociais, eu faço a minha parte de vereança, né? E quando eu estou em São Miguel, as outras seis horas que me sobram lá, eu estou sempre atuando, né? Tenho vários projetos já, emendas que a gente está buscando junto aos deputados, umas boas parcerias, indicações. Então, tem como conciliar, dá serviço, dá correria igual a isso ou outro, né? Mas se a lei faculta e tem essa oportunidade, eu acredito que a gente tem que aproveitar. Eu acho que o seu maior número de eleitores, Raque, pelo que eu inferi aqui naquilo que você me dizia, é da comunidade Aurora, é isso? Sim, dos 486 votos, 165 saiu da Aurora. Mas eu tive, assim, a felicidade de ter votos em todas as sessões de São Miguel. Em todos os anos, tinha sessão de votação, não em todas as urnas, mas onde tinham sessões de votação, eu recebi votos. E para matar a curiosidade, é título de curiosidade, não pensou em ser candidato vereador em Foz do Iguaçu? Então, eu, na verdade, eu estava lá fazendo trabalho e não tinha intenção. Eu queria morar lá e trabalhar como guarda lá em São Miguel. Mas diante do trabalho que a gente veio desenvolvendo, o nome foi crescendo e... Eu gosto realmente da política, eu gosto de estar ajudando. A guarda municipal, acho que você lembra, no começo, a gente fazia muita assistência social. A nossa viatura, logo no começo, ali, ela conduziu muitas pessoas para o hospital. Não tínhamos SAMU, não tinha SEAT, então a guarda serviu de ambulância para muita gente, né? Então, a gente fazia essa parte social. É onde eu gostava muito. E a política, se você quer fazer um bom trabalho, na verdade, você consegue fazer essa parte social, ajudando o povo. E eu vi em São Miguel essa oportunidade, né? Foz, eu acredito que seria mais difícil. Eu fiquei, dos 27 anos que eu sou guarda, eu fiquei uns 20, 22, 23 anos aqui. Eu não tive essa oportunidade, né? Assim, tão clara como foi em São Miguel. Me fala, qual que é a diferença da guarda daqui para a guarda de São Miguel? Então, a guarda municipal de Foz, aqui, é uma guarda referência do Brasil, né? É uma guarda armada, preparada. São Miguel, ela foi criada em 2008 e, assim, ela foi criada e o pessoal não investiu nela. É uma guarda que, até hoje, ainda ela é desarmada. São 12 guardas municipais e, assim, o tempo que eu tive à frente, ali, os quatro últimos anos que eu fui diretor, eu consegui muita coisa. Eu consegui colete balístico, viaturas novas, um plano de carreira que eles não tinham, uma sede própria. Então, assim, eu peguei uma guarda muito abandonada lá. Mas, assim, a diferença dela é que ela é desarmada daqui. Mas, eu estou já com um projeto buscando, agora, pode, né, as guardas serem armadas. Até então, tinha uma restrição que era por habitantes, né? Agora foi quebrado isso. Então, um dos projetos meus hoje, também, lá em São Miguel, é armar e estruturar a guarda municipal de São Miguel. Então, um dos projetos meus hoje, também, lá em São Miguel.